É este mês que 2022 chega ao final e por mais alterações que tenha havido aqui na Tier List, esta será a última deste ano Onde vamos então incluir as duas campeãs do mês, apesar de não ser o normal de dezembro, que foi a Jessica Jones e a Mantis Além de apenas algumas outras alterações que eu decidi fazer entre o mês passado e este Começando só por fazer aquele resumo habitual de como é que a Tier List aqui funciona Neste momento temos 4 categorias, insano, inestimável, interessante e inútil Acho que as palavras explicam muito bem o que cada uma quer dizer, mas pelo menos digo isto Insano é top 10 de cada classe E depois temos 2 símbolos para explicar, que é o estar despertado e estar duplicado Se for preto é ofensivo e se for branco é defensivo A única alteração que eu fiz aqui foi em termos do termo que eu usava Que era precisar estar despertado e precisar estar com níveis Enquanto nunca era necessariamente obrigatório ter, por exemplo, um modo qualquer fantasma cósmico Ele é muito bom sim estar despertado O que ele ganha ao estar despertado é habilidades místicas, digamos assim Portanto, vale a pena investir em despertá-lo e não necessariamente que precisa mesmo de estar despertado para subir Depois temos então é que falar aqui desses novos campeões Jessica Jones e Mantis E algo que é se calhar muito importante começar a mencionar nestas Tier List É que os campeões estão sempre sujeitos a serem nerfados ou gofados nos meses seguintes ao seu lançamento Por exemplo, agora mais recentemente houve o Mercúrio e o Galã que foram confirmados De não serem nerfados, por exemplo Portanto, o lugar aqui neste momento de ambos está seguro Mas depois há campeões mais recentes que eu até já coloquei mais acima e se calhar não devia E outros que até coloquei mesmo mais abaixo a pensar nisso E este mês é logo um exemplo disso Onde temos Mantis e Jessica Jones no top de interessante Não só pelas habilidades em si, mas também por essa dúvida que pode haver Se vão ser nerfadas ou não Eu pessoalmente sinto que não vai acontecer nada com elas Mas fica aqui essa mensagem E vamos começar pela ordem do mês Que foi a Mantis A campeã que estamos aqui em live E já aqui no canal A Mantis consegue controlar o oponente ao enforcê-lo e ao intimidá-lo Aí pega naquela ideia do Homem Psycho que ele tem exatamente esse controle de emoções Portanto, ela tem essa mecânica que é interessante Sim, tem um controle de debilitações que até pode ser diferente Mas não é garantido E um estilo de jogo que pode até ser prático mas também não é garantido Porque nem sempre o oponente vai colaborar mesmo com as debilitações Mas pensando numa campeã em si, não comparando com outras Eu acho que ela é forte Tem dano alto, tem essas diferentes mecânicas que eu explico lá no guia Mas o que lhe fala tem mesmo coisas garantidas Portanto, não sei se necessariamente vai ser um grande aumento para a classe de habilidade Mas será um aumento forte pelo menos Que até vale a pena investir Portanto, está no interessante Talvez suba com a inestimável Mas ainda tenho algumas dúvidas Nem que seja, por exemplo, aqui ao pé do Aranha Fortivo e da Missy Porque semelhante a eles Tem críticos bem grandes Tem mecânicas diferentes de se divertir ou usá-la Por exemplo, mais semelhante à Missy Knight Que no caso dela é não bloqueável Mas mesmo comparando com outros nomes aqui da classe Não chega possivelmente aqui perto do top 5 Por exemplo, mesmo do inestimável Nem falo aqui do top insane que isso não chega de certeza Mas pode ser uma boa campeã para se treinar Mecânicas do jogo Depois temos a Jessica Jones E eu sinto no caso dela Ela beneficia de algo que a Mantis não beneficia Que é defesa No caso dela Ela tem imensas resistências E tem mecânicas chatas para quando está a ser uma defensora Não há necessariamente guia no canal para explicar Mas fizemos os testes em live Com a 4 estrelas dada pela cabama toda a gente Mas do que eu testei com ela O dano destaca-se imenso Uma 4 estrelas teve dano bem, bem grande Para a raridade e para a posição que é O que parece ser mais diferente nela Que não é necessariamente algo garantido É um elemento semelhante a um Platinum Pool Juntando também um bocadinho da Titânia Que é, quanto mais a buta vai evoluindo e mais o oponente ganha poder Maior é a nossa investigação Que pode ser benéfica quando nós estamos a atacar com um especial Mas também quando o oponente usa um especial Um bocadinho Como por exemplo temos a Titânia Ou o golpe cefador Só que ao contrário da Titânia não tem instrutível Por exemplo Tem uma mecânica semelhante ou não bloqueável Mas ao invés de ser algo em nós É uma debilitação no oponente Só que depois tem aquele elemento O Pendant Pool Que é, ela atira diferentes objetos do primeiro especial E ela depende disso para conseguir as suas mecânicas Mas nunca sabemos Mesmo com garantia qual será o objeto Para, por exemplo, ok eu preciso aqui Dessa debilitação que ficamos basicamente não bloqueáveis Não é garantido que vá calhar isso no especial Isso pega um bocadinho mais de uma feiticeira escramada clássica Ou até da própria Titânia Onde eu sinto que com ela As debilitações não são necessariamente o foco da utilidade Mas sim apenas um canalizador Para mesmo as habilidades em si de dano Por exemplo da Titânia Quando mais debilitações Melhor serão as furias dela E mais rapidamente chega ao golpe cefador Com a Jessica Jones é Quando mais debilitações vai aplicando com o primeiro especial Melhor será para depois chegar ao segundo E ganhar várias furias, por exemplo Por isso Eu sinto que ela Sem dúvida alguma merece o top Aqui se calhar instimável Não talvez muito alto Comparando com outros nomes aqui da classe Mas pelo menos Parece mais forte comparativamente a uma Mantis Pelo aumento de kit completo Porque em termos de lutas Ambas são muito boas Mas de diferentes formas Só que a Jessica acho que vai Ampliar-se mais a diferentes conteúdos Do que a Mantis vai se ampliar a diferentes conteúdos Depois temos aqui então as alterações do mês Uma delas que não é necessariamente deste mês E eu esqueci-me de mencionar E até alterar aqui no outro vídeo Mas depois mencionaram nos comentários E eu alterei Foi o Rocket O Rocket foi melhorado Primeiro de tudo E eu esqueci-me Completamente de mencionar aqui Na tier list Portanto Eu estava inútil Literalmente eu era críticos e pouco mais Enquanto agora É literalmente um mini Warlock Inestimável Apenas sinto que seria Para quem não tem um Warlock Tipo Mas está É top para mim dois Da classe Ou pelo menos Da classe insana Mas literalmente Se tem já um Warlock Ele pouco mais vai vos ajudar na conta Os críticos continuam É um facto Tem quebras de armadura Mas para todos os efeitos principais dele Ele é mesmo como um mini Warlock Por isso Interessante sem dúvida alguma Aqui Alto interessante também Mas Se calhar não inestimável Por exemplo O Yondu Também está aqui em cima Portanto seria Algo que poderia até comparar a ele E subir o Rocket no futuro Não descarto essa possibilidade no futuro Porque o Yondu É também um mini Nimrod Por exemplo Mas precisa se calhar De mais tempo com ele Para ter certeza Que se calhar ficaria no inestimável Depois temos aqui Uma alteração também Na classe científica Que foi o Mancha E a Titânia O Mancha estava aqui mais abaixo Eu decidi subi-lo Se calhar Ainda com algumas dúvidas Se ele merece necessariamente Este lugar Mas o que me vou subir Foi a parte da defesa Ele tem sido então O novo defensor das guerras E até no campo de combate E ele na defesa É mais chato Por exemplo Que uma Titânia Ambos têm mecânicas explosivas De dano físico Por exemplo Só que o Mancha Tem um intocável E tem a mecânica Do seu bloqueio Portanto Acaba por ser se calhar Um bocadinho mais chato Talvez não forte Para um jogador abuidoso Como a Titânia Porque quem é super agressivo Com ela Consegue estar quase sempre Com o cefador E ignora completamente Todo o tipo de dano Enquanto o Mancha É mecânica chata Mas uma mecânica Completamente diferente De usar E que permite então Uma explosão absurda De dano físico Por exemplo E o intocável Ao que lhe dá Essa utilidade Não exatamente Com uma Titânia Que fica indestrutível E com o insuperável E isso Mas um pouco parecida Talvez este mude No futuro Tenho mais tais Minhas dúvidas Mas pelo menos Subir por agora Pela que ele faltou Também de ser recente Portanto Enquanto alguns jogadores Podem não saber Como enfrentar Se calhar merece Esta subida Não digo permanentemente Mas pelo menos Por agora Outra mudança Que também houve Aqui no top científico Foi semelhante Com essa ideia De defesa Que foi O Mercúrio Trocou com o escorpião Vamos ver um top 5 Nada alterou aqui Apenas trocaram A ordem No caso do escorpião Até com a eternidade Da dor Fiquei mesmo a ver Que ele só se torna Um defensor assim Se calhar mais chato Quando é alimentado Por nós Enquanto o Mercúrio É chato na base A esquiva dele Quando está atordoado Pode causar problemas Independentemente do nó E se juntarmos A nós Ainda se torna pior Porque por exemplo Temos defesa cinética Com o segundo especial É difícil de fazer Destreza Mas é possível Só que irá alimentar Muito o poder dele Temos mesmo Todo o dano explosivo Que ele consegue causar Pode ser começado Por essa esquiva Ao parar E depois ele faz Logo um combo Contra nós Por exemplo Por isso ele pode ser Uma maior ameaça Nesse sentido Do que se calhar O escorpião Mas ambos estão no top 5 Portanto isso não alterou Um top que realmente alterou E pode se calhar Parecer estranho a muita gente Foi o top cósmico E mencionando um campeão Que eu disse há pouco Foi o Galã Que trocou com o Corvus O Corvus para mim Cada vez é menos Um top 5 Na classe cósmica E acho que Depois de jogar Cada vez mais com o Galã Sinto que ele é que merece Esse top 5 Portanto troquei o Corvus Pelo Galã Exatamente nesta posição E o Galã Ele tem muitos elementos Que até podem parecer Semelhantes ao Corvus Que é Médio, leve, médio Para construir as suas mecânicas E dar dano E depois um grande Segundo especial Onde no caso até do Galã Nem é preciso ser o segundo Basta o primeiro Para ter então um grande dano Só que ao contrário do Corvus O Galã Consegue repetir isto várias vezes O Corvus Se perder as cargas todas For uma luta mais média Ou até longa Ele já não será nada especial Tem mecânicas boas Com imunidades e etc Mas o Galã Mas o Galã tem outras imunidades Também que são boas E o Galã Tem regeneração E tem resistência Enquanto o Corvus Tem apenas imortalidade De estar duplicado Tem de estar no campo de combate Missões de aliança Eventos mensais E até incursões Ele é muito bom em todos eles Tem formas de levar counter na mesma Tal como o Corvus tinha Mas acho que é um campeão Muito, muito mais completo Muito mais resistente Muito mais forte Em todos os aspectos Comparado com o Corvus Portanto Neste momento é top 4 da classe Não sei se irá substituir Aqui o Iperin Que ainda é muito, muito forte Até no campo de combate Mas pelo menos Ele merecia sem dúvida alguma O top 5 Portanto Para terminar o One Esta será então A minha última tier list Para classificar os campeões do One Podem sempre aceder ao link Na descrição Caso queiram Podem sempre deixar As vossas opiniões Nos comentários Sobre as minhas classificações E as próprias classificações Que vocês têm Mas Mais está Isto é sempre algo mais pessoal Para muitas pessoas Outros campeões Estariam mais acima Que uns Por exemplo Ou um campeão Não precisaria estar duplicado Ou neste caso Agora com o novo termo Não vale se calhar a pena Mas para terminar o One Com ainda mais informação Sobre estes novos campeões De todo o ano Vou-vos deixar aqui Com o que aconteceu em live Uma retrospectiva De todos os campeões do One Onde avaliamos cada classe Quais é que são os melhores de lá E também um resumo final Quais é que são os melhores campeões do One Fica então por aqui Eu sou Mr.King E até a próxima Fui! Fui! E aí E aí